Sr. Presidente, está a me ouvir? Perfeitamente, Sra. Deputada. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Ministro e todos os que o acompanham. Sr. Ministro, com o objetivo de fortalecer ainda mais os laços entre os Estados Unidos e Portugal, foi aprovada uma proposta no Senado norte-americano, no sentido de permitir o acesso aos vistos E1 e E2 pelos cidadãos portugueses. Com efeito, atendendo à necessidade neste momento ainda mais premente de recuperação económica devido à pandemia que vivemos, gostaria que nos informasse sobre o ponto de situação desta questão. Temos noção de que a pandemia implicou uma pausa a todos os níveis, no entanto, neste momento, que esperamos seja de início de retoma da normalidade, será muito importante verificar se há ou não viabilidade para se impulsionar este acesso que permitirá trocas comerciais ou outros investimentos significativos atendendo também ao volume de negócios que já é feito e ao forte relacionamento entre os dois países. Aproveito também para lhe perguntar qual o ponto de situação relativamente à mobilidade entre, por exemplo, a América do Norte e o Canadá, de onde é oriunda a maioria dos imigrantes açorianos, e Portugal. Efetivamente, a possibilidade de se implementarem os certificados ou regras internacionais comuns para as viagens é de extrema relevância para a confiança necessária para o incremento do turismo. Recordo ainda a importância desta abertura para promover este turismo de saudade tão importante para a comunidade açoriana. Por isso, gostaríamos de saber se há desenvolvimentos relativamente à facilidade ou dificuldade que os portugueses residentes na América do Norte e no Canadá terão para viajar para Portugal já este verão. Muito obrigada. Obrigada.